Essa música nós do Musical São Francisco Dedicamos especialmente a todos os amantes Que nesse momento sofrem de amor Ai, 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 esse amor, esse amor Quer acabar comigo Ai, 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 esse amor, esse amor Um sonho de ilusão, viver assim não consigo As flores que eu te dei Pra você pode não ter valor, mas são provas de amor E juro é pra te dar As cartas que eu mandei Recitadas com meus sentimentos Revela os momentos que pra nós sonhei Os beijos que eu guardei Por seus lábios foram rejeitados Deixou-me de lado, confesso, chorei Brincadeira com meu coração Você foi a mais pura ilusão Eu só me machuquei Ai, 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 esse amor, esse amor Quer acabar comigo Ai, 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 esse amor, esse amor Me enlouquece, me enlouquece, me engana Ai, 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 esse amor, esse amor Só quer sentir saudade pra fingir que me ama Que me ama As flores que eu te dei Pra você pode não ter valor, mas são provas de amor Que juro é pra te dar As cartas que eu mandei Recitadas com meus sentimentos Revela os momentos que pra nós sonhei Os beijos que eu guardei Por seus lábios foram rejeitados Deixou-me de lado, confesso, chorei Brincadeira com meu coração Você foi a mais pura ilusão Eu só me machuquei Ai, 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 esse amor, esse amor Quer acabar comigo Ai, 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 esse amor, esse amor Um sonho de ilusão Viver assim não consigo Ai, ai, esse amor, esse amor Me enlouquece, me engana Ai, 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 esse amor, esse amor Só quer sentir saudade pra fingir que me ama Ai, 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 esse amor, esse amor Quer acabar comigo Ai, 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 esse amor, esse amor Um sonho de ilusão Viver assim não consigo Ai, ai, esse amor, esse amor Me enlouquece, me enlouquece, me engana Ai, 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 esse amor, esse amor Só quer sentir saudade pra fingir que me ama Ei, ai, 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 eu, esse amor